Não adianta O inimigo insiste Ele não vai conseguir Embarcar Nossa vitória Quem nos garante Nunca soube o que é perder Tem nas mãos Todo poder Quando luta é pra vencer Quando ele faz Não existe quem desfaz Capacita o incapaz A vitória é pra quem quer Quando ele quer Usa o profeta para auxiliar O azeite da viúva faz multiplicar Rasga o céu e manda chuva pra te abençoar Quando ele quer Monta um relógio só pra te honrar Muda a lei, muda cenário só pra te amar Como esse Deus não há Quando ele quer Faz o homem cheio da sua unção Com apenas uma queixada Põe mil homens no chão Jamais deixa o ser do seu Na mão Ele é Deus de poder Faz-me ser Quem deve crer Então adore esse Deus Exalte esse Deus Sobre tudo e sobre todos É Senhor Então adore esse Deus Exalte esse Deus Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Quando ele faz Não existe quem desfaz Capacita um incapaz Da vitória pra quem quer Quando ele quer Usa o profeta para auxiliar O azeite da viúva faz multiplicar Rasga o céu e manda chuva pra te abençoar Quando ele quer Volta um relógio só pra te honrar Muda a lei, muda cenário Sua cor de amar Como esse Deus não há Quando ele quer Faz o homem cheio da sua unção Com apenas uma queixada Põe mil homens no chão Jamais deixa o céu e manda a mão Ele é Deus de poder Faz-me ser Quem deve crer Então adore esse Deus Então adore esse Deus Exalte esse Deus Sobre tudo e sobre todos É Senhor Então adore esse Deus Exalte esse Deus Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Então adore esse Deus Então adore esse Deus Exalte esse Deus Sobre tudo e sobre todos Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Então adore esse Deus Exalte esse Deus Exalte esse Deus Exalte esse Deus Exalte esse Deus Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor Exalte esse Deus Amém